A opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente a linha editorial da Brasil Central. Olá pra você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia. Estamos ao vivo na TV Alegre, TV Brasil Central, RBC FM, Rádio Brasil Central AM e pelo nosso YouTube que está bombando. Se inscreva, acione as notificações e tenha acesso a um conteúdo de muita qualidade. O programa de hoje vai pegar fogo. É um assunto que envolve direita e esquerda. Dois antagônicos, dois gigantes. Daqui a pouco eu os anuncio. O tema é o seguinte, o marxismo fracassou? Existe o chamado marxismo cultural? De que forma essa corrente ideológica nos influencia no dia a dia? Comigo, dois gigantes. Eu, o Lerivo, dirigente do PCdoB. Tem um comunismo na veia. Tudo bem? Seja bem-vindo, Lerivo. Tudo bom, Rafael. Boa tarde. Eu agradeço mais uma vez aqui a TBC, o Rafael em particular, que está dinamizando aqui a televisão com esses debates. A cada hora eu converso com uma pessoa e falo, eu vi o debate na TBC, eu vi o debate na TBC. E é gente do povo, né? Trabalhadores da função civil, trabalhadores de ferragistas, ferrantes. Isso é muito importante. A honra é nossa. Clécio Filho, professor de filosofia e direito. Ele é conservador, ele é patriota, está com a camisa do Brasil. Seja bem-vindo. Tudo bem, Clécio? Obrigado, Rafael. Obrigado, professor Eulio. Boa tarde a todos, né? Estamos aí. Prontos. Parabéns pelo programa também. Só sucesso. Vamos lá, falar sobre o marxismo. Antes de começar o nosso debate, é evidente que a gente vai acompanhar um breve resumo do que é o marxismo na nossa Pergunta do Dia. O marxismo é um sistema ideológico que critica radicalmente o capitalismo e proclama a emancipação da humanidade numa sociedade sem classes e igualitária. As linhas básicas do marxismo foram traçadas entre 1840 e 1850 pelo filósofo social alemão Karl Marx e o revolucionário alemão Friedrich Engels. A principal característica do marxismo é a busca da revolução do proletariado, já que essa classe social era explorada pela burguesia dominante. E o comunismo é o sistema que o marxismo tenta estabelecer. O marxismo vem influenciando países pelo mundo, desde a antiga União Soviética, a China e Cuba. E a nossa Pergunta do Dia é a seguinte. O marxismo fracassou? Vou começar essa rodada com o professor Clécio Filho. O marxismo, ele, pra muita gente, é apaixonante. Mas na prática, ele deu certo ou deu errado? Por que depois de tanto tempo, de tantos séculos, o marxismo ainda persiste? Professor Clécio Filho. Olha, o marxismo, como bem disse na reportagem, é uma corrente ideológica e é também, se pensado a nível acadêmico, uma metodologia. E tem teorias metodológicas envolvidas. Mas vamos lá, vamos pra sua pergunta, sejamos objetivos. Na verdade, o marxismo nunca funcionou. O marxismo sempre foi uma mentira adaptada a interesses capitalistas também, desses próprios marxistas. Muitos desses marxistas que a gente vê no poder, que a gente vê aí, esnobando grandes viagens, esnobando também um patrimônio público, vindo também do próprio dinheiro público, ele acabou sendo mal utilizado e utilizado com interesses particulares, interesses partidários. Então, na verdade, o marxismo nunca funcionou. Ele se tornou um mecanismo de controle social, de controle de massa, de manobra. E através de várias e várias mentiras de um grupo político, do grupo político que aí está, ele conseguiu espaço no inconsciente coletivo e automaticamente conseguiu fazer massa de manobra, conseguiu domínio dessas pessoas mais leigas, dessas pessoas mais ignorantes. O que é lamentável, que essas pessoas acabam servindo como massa de manobra e automaticamente sendo iludidas. Iludidas aí com vários tipos de promessas, com vários tipos de utopias. Porque o marxismo acaba sendo até uma utopia, pregando um materialismo. Ou seja, ele nunca funcionou. Ele é uma grande mentira. Eu, Lerivo, o marxismo fracassou ou é sucesso? Olha, o marxismo é sucesso. Vamos usar a sua palavra assim, não é? O que é o marxismo? Vem do Marx, esse alemão, que era um cientista, um estudioso, não é? Lá da Alemanha. E o Marx, ele, o que ele, digamos assim, o maior mérito que o Marx fez? Quando ele começou a estudar, a sociedade já tinha a concepção de que a sociedade está dividida em classes sociais. A classe dos proprietários, dos não proprietários, a classe dos capitalistas, a classe dos assalariados. Então, o que o Marx procurou estudar na sociedade é o seguinte. De onde vem a desigualdade entre os seres humanos? De onde vem a desigualdade? De onde vem a riqueza e a pobreza? Então, por que a humanidade, nós vamos observar, isso tem desde mesmo, desde a época de Cristo, desde o Império Romano, a humanidade luta para ter igualdade. O sonho da igualdade é antigo, não é novo. Tanto que na época romana, os escravos chegaram a idealizar um mundo de igualdade que seria possível depois da morte. Você morreria, iria para um lugar onde você teria igualdade. Então, o Marx, depois de muito tempo estudando, ele disse o seguinte. A desigualdade vem do fato da existência da propriedade privada dos meios de produção. O que é isso? É que alguns homens detêm a propriedade da terra, a propriedade das fábricas, das usinas, das minas, das florestas, dos grandes meios de transporte. Isso vai para a mão de um grupo de pessoas que tem esse controle. E milhões, dezenas de milhões de pessoas trabalham e eles produzem riqueza. E essa riqueza, ela é acumulada na mão dos proprietários dos meios de produção. Então, o Marx propõe o seguinte. Se eliminar a propriedade privada dos meios de produção, fazer com que a terra seja de todos. A terra, ela já foi, ela existe, é um bem da natureza para todos. Só que hoje ela é propriedade de alguns. E ela é instrumento para escravizar milhares de pessoas na terra. Onde hoje um produtor, uma empresa produtora que exporta açúcar, exporta soja, uma grande produção, onde milhares de trabalhadores recebem um salário de fome, enriquecendo. Então, o Marx disse, olha, se a terra for de todos, a riqueza tem que ser de todos. Se as fábricas, as grandes conglomerados forem de todos, forem coletivo, a riqueza também pode ser usufruída por todos. Daí o Marx propôs que os trabalhadores do mundo inteiro se unissem, unissem e buscassem o poder político. Para com o poder político, ele organizar a economia, partindo da realidade que tem. Aqueles grandes meios de produção que não tem um dono específico, ele é estatizado. Aquele meio de produção, onde tem lá um homem que ainda participa da produção, uma família, esse mantém lá. Só quando ele vira um grande meio de produção impessoal, que ele é estatizado. A estatização, ela permite com que a riqueza seja repassada para todos. Hoje, o maior exemplo da vitória do socialismo, do marxismo, é a China. A China está aplicando essa política. E ela está hoje... A China, eu me lembro do carnaval... Mas a China não abraçou o capitalismo? Não, a China é marxista. A China é marxista, profundamente marxista. Ela é comandada pelo PCC, o Partido Comunista Chinês. É, é o Partido Comunista Chinês. Mas não existe esse puxadinho? Existe. Ela, economicamente, é uma economia liberal. Não, não, não é isso, Rafael. É o seguinte, o marxismo, ele fala o seguinte. A produção, os meios de produção monopolizados, os grandes, por exemplo, a indústria de automóvel, ou os bancos, a terra, o petróleo, a energia, esses grandes alavancas da economia, precisam ser estatizados. Agora, o capitalismo, ele tem uma face... O capitalismo é um sistema que tem duas faces. Tá, mas vamos fatiar o debate primeiro, que o senhor já fez uma introdução, para eu ir passando a bola, para a gente equilibrar o tempo, e à medida que vocês vão falando, vão surgindo situações interessantes. O senhor citou a China. Isso. O marxismo, ele prega a igualdade entre os trabalhadores, ok? Prega a igualdade? Prega a igualdade, mas... A China, então, todo mundo é igual. Não, não, a igualdade que o marxismo prega, o Rafael, ele é consequência da economia. Se os meios de produção forem muito desenvolvidos e forem todo ele coletivo, permite a igualdade. Ok. É isso, né? Sim, sim. Mas na prática, por exemplo, a China. Ah, tá. Nós temos informações, né? Extremamente desigual, né? Na China tem multimilionários. Tem multimilionários e tem pessoas pobres. Tem. Tem pessoas que ganham um salário mínimo. Então, a China é marxista ou não é marxista? Ou é um marxismo adaptado, professor Clécio? É um marxismo, como eu te disse, fantasioso. É um marxismo adaptado. Porque as regalias que se tem do PCC, o Partido Comunista Chinês, é incrível. Os políticos chineses viajam o mundo inteiro, viajam para a Disney. Marx falou sobre isso, desculpe interromper muitas vezes, mas para a gente dar clareza ao nosso público. Marx falou que quem comandaria, por exemplo, o Estado, a alta cúpula de um país, teria esses privilégios ou não? Ou seria todo mundo igual? Olha, ele teoricamente disse que seriam todos iguais. Mas ele não escreveu nada sobre gestão, né, professor Eulio Iriva, que pode me ajudar. Apenas sobre a mais-valia. Sobre a mais-valia, exatamente. Então, ele não entrou em gestão, digamos assim, política, como nós temos hoje, essas teorias que envolvem aí os novos métodos de administração pública, vamos colocar assim. Mas ele pregou essa teoria e essa teoria foi utilizada, né? Como bem disse o nosso debatedor aqui, o Eulio Iriva, diga-te-se passagem, é um mito, né, aqui da política do Estado de Goiás. Professor, é uma honra estar aqui com o senhor, primeiramente, né? Já tínhamos nos encontrado lá em 1998, 1999, na UFG, né, nos debates que ali envolviam algumas coisas do transporte, né? Fico muito feliz de estar aqui com o senhor. É uma honra mesmo pra mim poder estar debatendo com o senhor aqui, com muita educação e com muito respeito, diga-se de passagem. O que acontece aqui é o seguinte, Rafael. A China mostra claramente que o marxismo foi adaptado para capitalistas mentirem e dizerem que a igualdade que é pra todos vai ser pra alguns, pra aqueles que estão no poder e vão poder usufruir disso. Essa turma aí do PCC chinês vive viajando o mundo inteiro, vai pra Disney, vai pra Europa, curte lá os mares europeus, as delícias que envolvem a Grécia, por exemplo, as delícias que envolvem aí o próprio capitalismo em si, vamos colocar assim, porque na China existe um modelo chamado de trading, né, que é a mistura entre empresas privadas e o banco público, correto? O que acontece muito aqui no Brasil hoje, no caso o JBS, na Holden JIF, e diga-se de passagem, JBS ali por volta do ano de 2004, 2005, eu não sei se bem se lembra, professor Euler, e ouvir aos nossos ouvintes, a JBS estava comprando boi aqui no estado de Goiás com dinheiro do BNDES, pagando 10 reais, 15 reais a mais pela arroba de boi, né, quando a arroba de boi, se não me engano, valia 95 reais, eles estavam pagando 105 reais usando dinheiro do BNDES e se tornou uma das maiores holdings da área de carne e de proteína, de produção de proteína. Veja só, é um dos maiores patrocinadores hoje do governo, né, que aí está, que é um governo socialista, que é um governo que prega que a igualdade é para todos, não é, queria eu poder usufruir de holdings igual, por exemplo, da JIF ou então, por exemplo, da Odebrecht, não é, olha que coisa interessante a Odebrecht, a super empresa Odebrecht, não é, é uma grande empresa que está do lado dessa turma socialista, então veja só, o que nós temos também no Brasil, assim como nós temos na China, é uma série de ilusões. É um marxismo prostituído, então? Nossa, e como? Isso aí é ofender as prostitutas. Olha, é que o nosso debatedor, doutor Clécio, com todo respeito, eu acho importante nós estudarmos o marxismo, para entender o que o Marx falou, que é do Marx. O Marx, doutor Clécio e Rafael, ele analisa que o mundo capitalista, que é um sistema de produção, onde os meios de produção pertencem a um grupo pequeno e os trabalhadores são escravizados pelo salário, que o salário hoje é o chicote do feitor antigo, é o salário hoje do capitalista. Salário mínimo, né? Sobre o trabalhador. Pois é, o salário... Criado pelo próprio governo de esquerda. É, exato. O salário hoje, no capitalismo, o sistema do assalariamento, se é mínimo, se é má, se é médio, o sistema de salário, salário, existir salário, já é existir a exploração, seja o tamanho do salário que for. Então, o Marx levantou, existe o sistema capitalista. A base dele, do capitalismo, é os meios de produção, eu digo a terra, as fábricas, as minas, usinas, está na mão de um punhado de ricos. E todo o povo trabalha por um salário ajudando aquele rico. E cada trabalhador produz mais do que ele vale. E toda a riqueza que ele produz mais do que ele vale, porque o capitalista só paga para o trabalhador que dá para comer, vestir, viver e reproduzir, ter uma família... Mas não tem muita empresa que quebra também? Um empresário também, muitas vezes, não é certificado. Mas então, continuando aqui, Rafael. Então, o Marx levantou... Esse é o capitalismo. O Marx está levantando que a sociedade caminha por uma sociedade sem classe, na medida em que a propriedade dos meios de produção, ou seja, coletiva, ela vai permitir... Ela vai permitir a igualdade maior. Mas ela permite a igualdade maior amanhã cedo? Não existe isso. Inclusive, o Marx coloca muito claro. O comunismo, que o Marx levanta, que a sociedade marcha para o comunismo, não é uma sociedade que ninguém vai impor. Ninguém vai impor o comunismo. Não existe isso. Porque o comunismo, ele... É um clássico, hein? É o comunismo, ele, digamos assim, é a ausência do Estado, a ausência da máquina estatal. É a ausência da propriedade privada, é a ausência da exploração e a ausência da máquina estatal. É a utopia. Não, não é uma utopia. Não é uma utopia. Que a utopia é aquela coisa impossível. Que o Marx... Não é impossível, não? Não, não. Eles venceram o Estado, não viram anarquismo. A utopia, que até o livro que foi escrito com esse nome utopia, que é a ideia de um lugar muito bonito. Pois é. Esse lugar muito bonito possível, o Marx fala, isso é possível. Desde que a propriedade privada dos meios de produção sejam liquidadas. Mas liquidade é um longo processo que pode demorar séculos. Pode não. Está demorando séculos. Você vê a China. Agora, já tem uns dois anos, a China botou como meta tirar milhões e milhões de trabalhadores da miséria na China. E tiraram. Mas lá na China tirou o trabalhador da miséria, não é dando para eles cesta básica apenas não. Ajudou. É ensinando o cara a trabalhar. Trabalhar. Dando a ele condição de trabalhar. Então a China... O brasileiro, o PT, o Bolsonaro, erraram muito. Dando esmola para o povo. Eu acho que, olha, é que no capitalismo do Brasil está tão violento que ele dá comida para o trabalhador, para o trabalhador conseguir trabalhar. Porque ele não paga o salário, nem o salário mínimo é pago no Brasil. O Brasil é uma coisa diferente, Rafael, que aqui é um capitalismo selvagem. Aqui mandam os bancos. Os bancos do Brasil, rancos do Brasil, 46%. Então os capitalistas têm que produzir para o banco e para eles próprios. Mas então o Marx falava do comunismo e falava do capitalismo. E ele dizia o seguinte, entre o capitalismo e o comunismo, Medeia tem uma longa sociedade que ele chamou de sociedade socialista. A sociedade socialista é uma sociedade mista. Não é uma sociedade puro sangue. Ela existe o Estado. Na China tem o Estado. Aí o doutor, o nosso professor, disse, o Estado, o cara que está no Estado, ele tem privilégio. É verdadeiro. Exatamente. O socialismo não é comunismo. Enquanto tiver Estado, não é comunismo. Será que daqui 400, 500 anos, professor Clécio, a gente vai ter um grupo de governantes que vai dizer o seguinte, eu vou ganhar o mesmo tanto que o povo. Eu vou andar no mesmo carro que um cidadão comum. Eu vou usar a mesma roupa que um cidadão comum veste. Isso é ou não é utopia? Isso é utopia. Será que nós vamos evoluir nesse nível, nesse patamar? É o que espera o nosso debatedor. Eu vou que colocar aqui... É um romântico eu leria. Essa palavra que eu ia usar no sentido, digamos, de um clássico comunista. É ligado ao PCdoB, me corrija se eu estiver errado. Sim, sou dirigente do PCdoB. Comunista raiz. Comunista raiz. Eu estou tendo o prazer de conversar com o comunista raiz. Eu estou tendo esse prazer. Obrigado, a TBC, obrigado. Isso aqui é maravilhoso. Eu estou vendo aqui um idealista puro dizendo, poxa, por que esses bancos que estão aí, junto com o governo de esquerda que está no nosso país, não flexibilizam para a vida financeira do povo, não melhoram a vida financeira do povo, ao invés, ou seja, ao contrário, eles estão fazendo uma arrecadação através de impostos, por exemplo, com essa política econômica que existe do senhor Fernando Haddad. Ele está certinho, eu lerivo aqui, ao afirmar que o que nós temos no Brasil é um comunismo selvagem que está disfarçado. Não, mas é aí que eu quero entrar com o senhor. É que eu gostaria que o senhor também entendesse que existe um comunismo selvagem e que ele está disfarçado. Ele está sendo usado. Pessoas excelentes como o senhor, que tem um coração excelente, a gente vê isso nos olhos, a gente vê isso aqui na presença do professor Eulerio. Estão sendo usados. Vocês estão sendo manipulados por um grupo que está de políticos que não pensa igual o senhor, não, que não é um idealista igual o senhor, não. O senhor está sendo manipulado, uma massa de manobra intelectual como a do senhor, de excelentes seres humanos, igual o senhor, e outros também, igual nós estávamos falando mais cedo, professor Pedro Wilson, doutor Adriana Costa, por exemplo, a turma do PT e do PCdoB, que são excelentes, igual o professor Raílton Nascimento também, que nós estávamos falando mais cedo. São seres humanos excelentes, maravilhosos, tenho o prazer de conhecer essas pessoas, estão sendo manipulados por esse grupo político que está aí, que vende essas mentiras, dizendo que estão fazendo socialismo e comunismo para todos, enquanto estão entregando as nossas riquezas naturais para esses superbancos e não estão nem aí. Essa é a questão, debatedor Eulerio, a questão aqui é exatamente que nós estamos vivendo grandes mentiras que a esquerda construiu, eles têm feito isso, vamos pegar o caso JBS, vamos pegar a holding JIF, que está entrando agora, mês passado, parece que eles já estavam entrando agora no modelo de petróleo, compras de petróleo, não é? Ou seja, com esse discurso maravilhoso de que nós estamos vivendo um comunismo socialista, mas veja só o que nós estamos dizendo, nós estamos concordando, incrível é isso, acredito que o senhor está concordando comigo e eu também, porque nós estamos aqui falando do povo brasileiro. Eu sinto falta, sabe do que, rapaz? Eu sinto falta dos grandes socialistas nacionalistas. Eu sinto falta de pessoas que pensam no Brasil, no povo brasileiro. Eu sinto falta exatamente de pessoas, igual o nosso governador Ronaldo Cato, que está aqui no dia a dia falando exatamente das necessidades do nosso povo. Eu sinto falta disso, professor Eulerio. Eu sinto falta dos grandes comunistas nacionalistas. Cadê o pessoal da nossa pátria? Cadê o pessoal do verde e amarelo? Que vocês foram para as ruas defender exatamente isso, defender a liberdade. Cadê a liberdade de imprensa que está sendo tolida? A liberdade de imprensa está sendo tolida, lamentavelmente. Nós estamos com muitas esquizofrenias jurídicas por aí. Pelo amor de Deus, vocês precisam acordar, vocês precisam criticar esse governo que está aí, porque ele não representa vocês, não representa excelentes seres humanos como o senhor, não representa excelentes seres humanos como o professor Pedro Wilson, não representa. Vocês precisam acordar. Esse sonho que colocaram e essa manipulação que estão fazendo aí, existe muita má fé. O senhor já votou no Lula? Nunca. Passei perto, para ser sincero, ali em 2002. Quase trabalhei para ele, fui convidado por alguns colegas na época, mas não conseguiu me convencer. Olha, Clécio, o senhor falou que o Brasil vive um comunismo selvagem. Não existe. O mundo, a palavra comunista, ela vem da palavra bem comum. Ela exige que a sociedade seja muito evoluída em todos os sentidos, a produção, que não haja máquina estatal. Não existe o Estado. Não existe o Estado é não ter exército, não ter polícia, não ter juiz, não ter essas leis que oprimem o trabalhador. A abolição de tudo isso é um novo mundo. Aí o Rafael disse o seguinte, então você vai dizer que o capitalista vai ter um dia que ele vai ter um carro igual o trabalhador? Eu diria o seguinte, Rafael, eu acho que no futuro não vai haver automóvel, por exemplo. Não vai ter automóvel, não vai ter automóvel bonito ou feio, não vai ter nenhum tipo de automóvel. E avião? Eu creio que haverá o veículo aéreo, que não vai ter um dono. Você precisa ir em algum lugar, o veículo vem e te busca, leva você, deixa lá, busca o outro, leva o outro, deixa lá. E, aliás, isso já está começando a ser possível. Agora você imagina daqui 500 anos. É claro que a sociedade marcha cada vez, ela está melhorando. Há cada vez mais o desenvolvimento da técnica, o desenvolvimento da ciência, a aplicação da ciência na produção. Tudo isso gera melhoria. Agora você vai ver o Brasil. O Brasil está muito longe disso. Porque o Brasil é um país, infelizmente, dominado por bancos, por banqueiros. Os grandes bancos dominam o Brasil. É perfeito isso. É, domina o Brasil. Esses bancos escravizam o Brasil. Você vai ver, os bancos financiam a eleição, ganha gente ligada aos grandes bancos, ao Congresso Nacional. Mantém juros altíssimos. O PT, então, está ligado aos bancos. Ele está, veja só, como é que a gente está dizendo a verdade. O PT está ligado aos bancos. O PT está lutando para ter um juro menor, mas a nossa proposta é que não existisse, na minha opinião... Há 20 anos, o PT ficou no poder 14 anos. Sim, mas o PT, veja só... Então, os bancos querem o PT no poder. Olha aqui, Rafael, hoje o Brasil é um país capitalista, dominado por bancos, por grandes monopólios na área da terra e da indústria. E querem o PT no poder. Esse é o Brasil. Não. Os bancos hoje, esses produtores... E patrocinam o PT no poder. Eles querem, na minha opinião, eles têm uma tendência maior de ter um governo fascista. Fascista. Que não deixa nem o espaço para o trabalhador. Zero para o trabalhador. E para as liberdades também, né? O PT é o partido, hoje, é o partido da completa liberdade e igualdade. Não, não é. O PT é o partido que está dentro do realismo brasileiro. Então, o PT venceu a força dos bancos, então? Não, não. Venceu o quê? Não, ao contrário, Rafael. Mas o senhor disse o seguinte, quem fica no poder... Quem manda no Brasil... Quem manda no Brasil são os bancos. E quem manda no PT... Então, por que os bancos permitiram que o PT chegasse ao poder? Quem manda no governo, hoje, atualmente, do Lula, infelizmente, são os bancos. Ah, tá. São os bancos. É um banquinho. Então, veja só. Lembra de Henrique Meirelles. Os bancos estão lá. O Lula não consegue abaixar o juro. Ele é presidente eleito. O Congresso que os bancos elegeram não consegue... O Lula não consegue baixar o juro. É uma dificuldade enorme. Não consegue. Uma pequena melhoria... É muito difícil conseguir pequenas melhorias. Por que ele não conseguiu fazer isso nos oito anos que ele esteve? De dois mil e dois, praticamente, dois mil e dez. Não é um problema de vontade. O Lula, pessoalmente, pode ter a vontade que quiser. Eu também. Eu hoje, chegando... Se eu chegasse ao poder político hoje, nesse governo que tem aí, eu estaria amarrado igual ao Lula. Por isso que o Marx levanta que os pobres, o trabalhador, se quiser mudar a sociedade, ele tem que se unir e fazer uma revolução e tomar o poder político. E esse poder político que os bancos mandam vai para a lata do lixo. É um novo poder político. Esse novo poder político tem desigualdade? Ainda vai ter desigualdade. Esse novo poder político ainda é um novo poder político. Pois é. Não é o comunismo ainda, Rafael. Os comunistas, os comunistas, os socialistas que chegam ao poder, eles gostam de uma fortuna incalculável. Por exemplo, é possível desmentir os fatos de que um Fidel Castro, por exemplo, em Cuba, gostava de um dinheiro assim, de uma maneira extraordinária, gostava de regalias. Que um presidente da Coreia do Norte, que o Partido Comunista da China, parece que eles gostam demais do luxo, do poder e é um ego muito grande. Como que a gente vai ter essa sociedade alternativa, que já dizia Raul Seixas, se o ser humano gosta demais de luxo e de vaidade. Os comunistas modernos adoram luxo, adoram as benesses. Como será possível o comunismo desse jeito com o ser humano que a gente tem? Rafael, olha aqui, vou dar um exemplo meu. Vou dar um exemplo meu. Eu sou um comunista. Eu adoro ir vivendo as benesses. E o povo manda mensagem falando que o senhor é rico. Pois é, então. O senhor é um homem milionário. Pois é, veja só. As pessoas dizem isso aqui. As pessoas têm essa visão errada. Por exemplo, a Isaura que trabalhava comigo, que me acompanha a minha esposa, tinha um motorista quando ela era deputada. O motorista vivia o pessoal... Onde é que são as fazendas da Isaura? As fazendas. Porque na cabeça das pessoas, todo deputado tem que ter muita fazenda, ser milionário. Olha aqui, por exemplo, a Isaura. A Isaura morava em São Paulo, a família dela tinha 14 irmãos. O irmão dela tinha sido padre. Uma família que dava aula na USP, na PUC. A família da Isaura, família muito culta. Ela vivia na casa que tinha energia elétrica, televisão a cores. Vivia naquela família da pequena burguesia. A Isaura conta... E eu morava no sertão baiano, tentando organizar o povo lá na pobreza. Aqui em Goiânia, eu era bancário. Eu tinha uma escola, escola 21 de abril. Eu tinha uma escola, era bancário. Eu era isso aí. O que eu fiz? Eu abandonei tudo isso. O senhor tinha funcionário? Eu tinha funcionário. Abandonei tudo isso. Abandonei tudo isso. O senhor usou o capitalismo, então? Eu fui morar no interior do sertão da Bahia, na Chapada Diamantina, na cidade de livramento do Brumado, depois em Rio de Contas, depois no cidadazinho Mato Grosso, Rio de Contas. Montei uma farmacinha. Eu ajudava o povo. Ajudava o povo. Aí eu conheci a Isaura. A Isaura abandonou a família dela. Vem morar num lugar que não tinha energia elétrica, carregando lata d'água na cabeça, lavando roupa no riacho. Para quê? Para servir ao povo. Agora, nós buscamos servir ao povo. Significa com isso que o mundo já está de igualdade? Não. Aí que eu quero levantar, voltando ao Marx. Marx, um cientista, que falou, olha, enquanto a propriedade dos meios de produção for privatizada, enquanto os bancos forem individualizados, monopolizados, não vai mudar. Não vai mudar. Você vê aqui, a diferença de um Fidel Castro, que você citou, para a diferença de um Biden. O Fidel Castro era um homem do poder político em Cuba. Com certeza, com o membro do poder político, ele tinha benefícios. Ele podia viajar, podia fazer isso, aquilo. Muita coisa tinha benefícios. Muito preconceituoso também, né? Mas o Biden, presidente das Unidas, era assim. O que que diferencia os dois? Que o Fidel Castro, ele era contra a guerra, era a favor da paz. O Fidel Castro contra a guerra. O Che Guevara também, ou não? Também, também. O Che Guevara não matou muita gente. Não, o Che Guevara, veja só, há uma diferença de você fazer guerra para roubar. História machucar muitas pessoas. Mataram muitas pessoas em Cuba. Não, não. Você fazer guerra para roubar os povos, que nem está fazendo hoje o Biden, lá no Oriente Médio, é uma coisa. Você fazer a revolução... Então o senhor está justificando que matar os outros pode? Não, você... Revolução... O senhor está justificando que, em nome de uma ideologia, eu posso matar pessoas. Olha aqui, o capitalismo... O senhor me desculpe, eu vou ter que interferir. É assim, claro. O capitalismo, ele é a morte permanente. O povo pobre tem direito, sim, de rebelar. Sim. Tem direito, sim, de rebelar. E não dá para rebelar o seguinte, olha, nós vamos fazer um jantar de gala e vocês, milionários, passem o poder para o povo trabalhador. Vocês, milionários, ajudem o povo trabalhador. Não existe isso. Mas então pode matar os outros. Até hoje o que aconteceu só teve... Posso matar o próximo. Só aconteceu com revoluções. Geralmente, quem mata é o capitalista. Por exemplo, todas as vezes que o capitalismo está numa crise, situação muito difícil, ele provoca a guerra. E o povo tem o direito de combater aquela guerra. Ele tem o direito de combater. Senhor Eulio, mas vamos lá, vamos lá. Toda revolução que nós sabemos... Uma coisa que é importante. Veja só, trouxe um livro aqui, interessantíssimo. Interessantíssimo. Veja só, quero colocar aqui para os nossos... Se puder dar um close aqui, por favor. É um livro lindo, maravilhoso. Direitos Humanos, o fim dos direitos humanos, de um autor, de um filósofo chamado Costas Dousinas. Eu faço questão de andar com o livro na mão, né? O professor adora fazer isso, né? Ficar andando com o livro na mão, né? Pois é, Costas Dousinas, mostrando o fim dos direitos humanos e afirmando aqui para nós, tá? A hora que nós estávamos aqui mais cedo, eu estava lendo, estava mostrando para vocês aqui, na página 134, o que diz Costas Dousinas? A história dos direitos humanos foi marcada por um placar ideológico, um intenso conflito entre o liberalismo ocidental e outras concepções de dignidade humana. Ambos os problemas tornaram-se evidentes a partir do nascimento do Código Internacional de Direitos Humanos. As cores ideológicas da Declaração Universal eram evidentemente ocidentais e liberais. Isso é um filósofo falando isso. Os direitos humanos surgem, então, a partir de pensamentos que são ocidentais e liberais. É aqui que nós precisamos entrar, meu dedo, a batida do orelhivo. Quero mostrar aqui para o senhor muito respeito, mas muito respeito mesmo. Quando eu faço uma interferência aqui, eu quero mostrar para o senhor que eu tenho muito respeito pelo senhor. O que acontece aqui é o seguinte, quando começa esse discurso de comunismo, quando esse discurso de que o futuro vai ser melhor, vocês acabam matando o próprio marxismo. Porque o marxismo é prático, o marxismo é presente. É o dia de hoje. No momento que coloca na sua narrativa que no futuro vai ser melhor, que no futuro vai ser para todos, que por enquanto está difícil. Vamos entregar para a Roldo Guinjota e F, vamos entregar para o senhor Henrique Meirelles, que é uma mente brilhante de bancos aqui do estado de Goiás, que negou agora a assumir o Ministério da Economia, até por questões de saúde, que Deus o tenha, que ele possa melhorar a questão de saúde do senhor Henrique Meirelles. Uma mente brilhante do mundo econômico aqui do estado de Goiás, da família de Anápolis aqui, e que cresceu assustadoramente com o governo Lula também, ali de 2004 para frente. Foi candidato pelo PSDB em 2002, ali a deputada federal, depois foi convidado a assumir o Banco Central, depois foi, tornou-se o Ministério, tornou-se o Ministro da Economia. Veja só, o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, quando falamos, por exemplo, de direitos humanos, parece que existe um conflito direto com o futuro que vocês prometem, parece que existe um conflito direto com a dominação dos bancos que vocês se enroscam e vocês defendem nesse sentido e acabam continuando mentindo para o povo, para o povo, que aqui ó, eu sou povo, eu sou povo, digo para o senhor que eu sou povo. O senhor é um trabalhador. Sou um trabalhador, com muito orgulho. O senhor se sente explorado pelos empresários? Não, de maneira alguma. Os grupos de empresários que eu trabalhei como professor, sempre me deram abertura para vir lá e falar assim, professor Clécio, o senhor é exemplo. O professor ganha pouco. Ganha, mas nós escolhemos, eu escolhi isso, de certa forma. Mas escolheu ganhar pouco? Não, não escolhi ganhar pouco, eu escolhi trabalhar nessa profissão. Agora, se o mercado, como o próprio professor Elio Ivo está dizendo, nos coloca nessa situação, eu posso sim reivindicar, eu posso sim estar ligado ao sindicato dos professores, por exemplo, que hoje é muito bem representado. Olha que interessante o meu discurso. Falo para vocês, nós do sindicato dos professores somos muito bem representados por uma mente brilhante da filosofia que é o Railton Nascimento. um cara muito bacana e que sempre está em bom contato, em bom diálogo. O sindicato não tem relação com o marxismo? Não, o sindicato tem uma relação clara em defender de forma prática os direitos trabalhistas dos professores e fazer com que entidades particulares, por exemplo, assidam. O que a maioria das nossas entidades particulares... O senhor é um homem rico ou homem pobre? Eu me considero um classe média satisfeitíssimo, graças a Deus. Eu me considero, até brinco com meus alunos... Tem muita gente que diz o seguinte, pobre de direita não pode existir. Ou classe média de direita também não pode existir. O senhor não está sendo contraditório em relação a isso? De forma alguma. Eu sou um liberal em muitas questões, Rafael. Eu sou um liberal em muitas questões. Inclusive, eu digo para os meus alunos que eu sou um PPP, brincando, né? Sou um professor pardo, não é? E sou um professor também pobre, no sentido de não querer desfrutar de tantas riquezas, tantas benéficas aí, nesse sentido. Acaba que eu acabo fazendo o próprio discurso comunista, né? É debatedor eleurido. O que acontece aqui é o seguinte, que eu quero mostrar... Você não é um comunista frustrado? Não, de maneira alguma frustrado com nada. Não, eu sou até gordinho, eu como bem, né? Nesse sentido aí. Não sou muito feliz nesse ponto. O que acontece aqui é o seguinte, Rafael. Eu quero deixar claro aqui, é que existe o discurso. O discurso que o comunismo, que o marxismo trouxe, e que foi adaptado no século XX, século XXI. E é aqui que mora a questão do bom marxista, igual é, aqui o nosso debatedor, Euler Ivo. Esse marxismo excelente, romântico, utópico, que vem ali das bases... Teórico ou prático? Teórico, teórico. Um mundo teórico perfeito. Um mundo teórico, hipotético, da mente do senhor Euler Ivo aqui, e também da sua esposa e da família também, né? Deixa eu até passar a bola perguntando para vocês, rapidinho, fatiando, que vocês são máquinas de informação, é o seguinte. Para o marxismo ser perfeito, o ser humano também teria que ser perfeito, e o ser humano nunca vai ser perfeito. Um minutinho, depois eu quero ouvir o Euler Ivo a respeito disso. Eu vou inverter sua pergunta. O marxismo não é perfeito. Os seres humanos também não são perfeitos. Nós somos imagem e semelhança divina. Vamos lá para o mundo cristal. Vamos pegar o exemplo do mundo cristal. Nós somos imagem e semelhança. Temos os nossos erros também. O ser humano sempre erra também e sempre busca estar acertando, sempre busca estar enfatizado aí com as questões de perdão, com as questões também de desculpas, né? Eu costumo brincar e dizer o seguinte. Quem perdoa é Deus. Nós, seres humanos, desculpamos. Então, o marxismo é uma religião sem Deus. É uma religião sem Deus. Muito bem. E é uma religião tão forte, mas tão forte, que ilude mentes brilhantes como aqui do dependedor Euler Ivo. Nesse sentido, o marxismo não encaixa mais para o século XXI. O marxismo, ele é uma adaptação. Mas ele está mais presente do que nunca. Sim, exatamente. Só que o que tem aqui hoje foi o que você levantou no início do programa, o marxismo cultural. Que há uma evolução no que se chama dentro do mundo histórico também, da escola dos análises, que aconteceu na França, e também na própria Europa, ali na Itália, fazendo readaptações do marxismo com o interesse de se chegar ao poder. E se chegar ao poder, destruir todas essas classes aí, igual o bem disse o professor, e colocar o interesse cultural deles também, destruindo, vamos colocar aqui um ponto interessantíssimo, que o comunismo, ele trabalha contra os semitas. Ele é antissemita. Ok, deixa eu passar para o eu. Ele é anticristão. Mas você falou mais do que eu. Deixa eu passar para o eu, Lenil. Deixa a minha reivindicação. Não, sem dúvida. Eu acho que está equilibrado até agora. E o debate bom é o debate livre. Você não acha que o marxismo tem que se preocupar com hoje? Pelo menos foi o que o Clécio levantou. Porque ele é pragmático. Porque ele é pragmático. Pois então, veja. O marxismo que ele elaborou foi uma teoria, uma ciência, que ele estabeleceu. A humanidade está marchando aqui. E ela vai continuar marchando para lá. Isso é igual a viagem. Vamos botar assim. Você vai viajar para o norte. Então, você pega o carro, você vai para o norte. A estrada vai um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda. Sobe, desce. Mas você está indo para o norte. Hoje, por exemplo, quando o Lula estabelece salários mais altos, quando o Lula ajuda o trabalhador a ter uma vida melhor, ele está caminhando nessa direção de uma igualdade no futuro. Mas a verdadeira igualdade só vem quando liquidar a propriedade privada dos mil de produção. Aí vem a China, por exemplo. Hoje, a China, que é um país que todo mundo admira, é o maior, digamos, a maior produtividade do planeta é da China. Tanto que os Estados Unidos estão caindo, estão perdendo para a China. Hoje é China para todo lado. Eu até dias atrás falei com um chinês da direção do Partido Comunista da China e falei, olha, nós visitamos os Estados Unidos. Mas a coisa mais difícil do mundo é levar um presente dos Estados Unidos para os chinês, porque tudo que você vai comprar é feito na China. Você não acha nada feito nos Estados Unidos, nada. Entendeu? É uma coisa assim, a China produz tudo para todo lado. Dizem que Deus fez o mundo em sete dias, não é? Que Deus fez o céu e a terra. E os chineses fizeram o resto. O pessoal brinca assim, fizeram o resto. O senhor está falando tão bonito da China, que o senhor está dizendo assim, o Estado chinês é rico e o povo é pobre. Viu, Clé, só um momentinho para eu desenvolver aqui o raciocínio. Então, o marxismo, ele coloca o ideal e coloca o imediato. O dia a dia de hoje. O marxismo, se é uma coisa objetivamente prática, do dia a dia de hoje é o marxismo. O Partido Comunista, por exemplo, nosso partido, ele existe para aplicar hoje. Qual é a política do PCdoB hoje no Brasil? É de promover o desenvolvimento nacional soberano para o bem do país. O Partido Comunista não está nem falando que é socialista. Mesmo sistema de caráter capitalista. Porque é um projeto, se o Brasil pudesse, eu não acredito que o Brasil haverá um grande desenvolvimento nacional soberano no comando dos bancos. Eu digo isso porque os bancos hoje não estão interessados em produção. Está interessados em juros. Juros, juros e juros. Sempre foi. O banco não quer saber de produção. Sempre foi. Ele não quer investir. Pois então, mas hoje está maior do que antes, viu, Clécio? Maior. E quem está no governo hoje é o governo de esquerda. Inclusive o Marx analisando o capital, ele fala sobre isso. Exato. Que haverá um tempo onde o capital chega a tal ponto que ele vai ser financiarizado. Viu, Rafael? Tomo dois do capital. Tomo dois. Eu falo isso no tomo dois. Muito bem. O Marx, o marxismo é uma ciência tão importante, não só para aqueles que declaram que é marxista e que é uma sociedade comunista, como inclusive para os capitalistas. Hoje, eu estava vendo na internet aí, e vocês podem procurar, vocês vão pesquisar e vão ver. Na Alemanha, na Alemanha, um homem para ser contratado por uma multinacional, uma das coisas que exigem dele é dizer, o senhor conhece o capital do Marx? Você estudou o marxismo? Não. Aí o outro, o senhor conhece o capital? Estudei. Esse cara é contratado. O cara que conhece o pensamento do Marx, o cara que conhece o marxismo, ele tem mais valor do que quem não conhece. Porque é uma orientação, o próprio capitalismo, a empresa capitalista, para sobreviver, ela tem que entender a orientação que o Marx está dando para a sociedade, para ela poder continuar viva. Você vê que o marxismo é uma ciência atualíssima, não tem nada de superado, não é uma fantasia, é uma realidade. Mas por que ele não coloca em prática? Por que ele não consegue colocar isso em prática no Brasil? Ao contrário, Clécio, você conhece a China? A China é prática, se você saber, a China existe. A China é um país... É um case de sucesso? A China existe. A China é rica, o povo é pobre. Não, não, o povo da China, olha que eu já fiz 28 reais na China. E lá não existe, eu vou perguntar para o senhor, lá não existe periferia, não? O salário da China não compara com o do Brasil, não existe comparação, não. E lá não existe periferia? Porque lá na China, você não paga lá, você não paga remédio. Que história é essa de que a China é rica e o povo é pobre? Explica melhor. Essa fala, ela não é nenhum enigma, Rafael. Não é nenhum emblema. É uma coisa muito simples. É você pensar que o PCC, que é o Partido Comunista Chinês, tem uma série de regalias, usufrui dessa série de regalias. E o nosso ouvinte, o nosso telespectador tem que prestar muita atenção nisso daqui. Uma coisa é quem está no poder, fazendo o discurso de poder, para se manter no poder, vendendo massa de manobra, ideia de massa de manobra. Que vai vender bolsa, que vai vender isso, que vai vender aquilo, não é? E que tem grandes bancos ao seu redor e montando um novo sistema econômico junto com esses bancos ao seu redor. Que é, por exemplo, como o debatedor Elio Eripo colocou aqui, e que os chineses, lá em 2010, 2011, lá no Banco de Londres, por exemplo, foram até proibidos de continuar negociando com eles, porque eles estavam quase comprando o Banco de Londres. Então, a grande ilusão, você pensar que quem está no poder de um partido, de um país comunista, não vai usufruir das benéficas que se tem a partir desse liberalismo econômico, também que estão misturados. O fato aqui é esse, que existe uma ilusão de se pensar, nossa, o Partido Comunista Chinês, os líderes vão usufruir, igual o professor, igual o debatedor Elio falou, que é o seguinte, vão usufruir, por exemplo, do mesmo sistema de saúde. Vão usufruir do mesmo sistema de escolas, por exemplo, públicas, não é? Por exemplo, vamos colocar aqui, qual político brasileiro coloca os filhos nas escolas públicas? Qual político brasileiro que está aí nesse poder, por exemplo, coloca os filhos no sistema de saúde, no SUS? Olha o nosso SUS. Todos os grandes, quando ficam doentes, por exemplo, vão pro Ciro, Ciro Libanês. Exatamente, olha que maravilha, né? Todo mundo erguendo a plaquinha, viva o SUS. Viva o SUS. Viva o SUS pros outros. Exatamente. Essas contradições, elas não nos levam por um caminho irreversível de dizer o seguinte, um questionamento que muita gente faz, inclusive os comunistas fazem. Comunismo pra eles, capitalismo pra nós? Esses cabeças do socialismo não amam o capitalismo? Os socialistas não amam o capitalismo? Com certeza, é por isso que é só um discurso, é por isso que é só narrativa, não é? É por isso que é só narrativa. Eu tive esse final de semana com a mente brilhante da psicologia do direito, né? Professor Salomão Essaidai. Professor me falou uma coisa que eu achei muito interessante, um grande psicólogo também, dizendo o seguinte, professor Clécio, as narrativas estão dominando os grupos políticos do século 20, do século 21, porque vende-se ideias e não se colocam elas em práticas, não tem nada melhor do que isso. Esse romantismo, não é? De colocar, de tentar vender essas ideias. Ideias de futuro, por exemplo, como nós falamos na filosofia, no devido e tal, tudo mais. É muito bom você vender uma ideia pra uma massa de manobra de que ela vai ter isso, ela vai ter aquilo, não é? Ou seja, no futuro, no futuro, essa ideia de futuro é totalmente contra a razão marxista, é totalmente contra o próprio marxista. Então, quando eu vejo um bom marxista falando isso, eu olho e penso assim comigo, tá encaixando no que o professor Salomão tá falando, que é exatamente os discursos. Aquilo que Jacques Derrida, o grande filósofo Jacques Derrida, sempre falou. Olha que interessante a filosofia. Mas a China, nos últimos 10 anos, eu quero saber até do Eu Lerivo. Eu tô falando do Brasil agora. Vamos contextualizar. Vamos lá, então, rapidinho, falando da China. Isso. A China, ela deu um salto extraordinário. Sim, mas é o que nós estamos falando. É a China e o povo. Então, o Partido Comunista... E o povo? Ele não avançou nesse marxismo moderno, na sua opinião, de misturar. A China não percebeu o seguinte, olha, se a gente continuar com esse discurso raiz do comunismo, a gente vai ser uma economia em frangalhos e a gente vai abraçar agora o liberalismo econômico e seremos muito agressivos ao exportar produtos para o mundo inteiro? Olha, Rafael, antes sobre a China, se o povo lá vive pobre, o que é o salário de um país? É a capacidade de compra que o trabalhador tem. Pois bem, pois bem, o salário chinês compra mais do que o salário dos Estados Unidos, do norte-americano, do povo americano. Isso é consumismo. O povo americano... Isso é a base do capital, é o consumismo. Não, não é o consumismo. Você vai consumir, claro, você vai consumir. Toda a sociedade tem consumo, amigo. Toda a sociedade tem consumo. Você vai comprar, conseguiu tanto salário. Mas os colonistas não são contra o consumismo? Esse salário você compra o quê para a sua família? Compra aquilo. O salário que o trabalhador americano compra é menor do que a capacidade do salário chinês. Então, é o povo pobre? Aí eu diria assim, aí faltam talvez informações. Essa é a primeira questão. Segundo, Rafael, é o seguinte, o que a China levanta, Rafael, é o seguinte, a produção, os bancos na China, eles visam ajudar a produção do país. Ah, o senhor me desculpe. Aí o senhor me desculpe. O senhor agora está sendo totalmente contraditório, porque os bancos, na sua opinião, são selvagens e é o capitalismo selvagem. Mas lá na China eles são diferentes? Diferentes, exatamente, o senhor Clécio. Aí o senhor me desculpe. O senhor vai me desculpar, está totalmente contraditório. Quando vai para a sua ideologia, o senhor defende os bancos. Eu não estou defendendo banco aqui, nem no capitalismo e nem no comunismo. Só queria pedir o senhor... Mas eu gostaria que o senhor fosse, eu gostaria que o senhor fosse lógico. Eu queria chamar o Rafael. Eu gostaria que o senhor tivesse lógica. Durante o tempo que o senhor Clécio fala, eu não intervendo. Mas é porque eu acho um absurdo lógico o senhor falar de ciência. O senhor Clécio não deve interviver. Deixa eu garantir a palavra ao eu, né? Mas eu, por gentileza, vamos fazer raciocínios mais rápidos, os dois, por gentileza. Não, mas primeiramente, primeiramente, que não intervém na minha fala. Sim, senhor. Assim como eu respeito o senhor Clécio, está bem, senhor Clécio? Tudo bem. Estabelecido. Vou ter que marcar o tempo aqui. Um minuto, senhor. O banco na China é completamente do banco no Brasil, ou do banco no ocidente dos Estados Unidos. O banco que tem aqui é para explorar o trabalhador, enriquecer mais ainda os ricos. Na China, o banco é para ajudar a produção, é para desenvolver a produção. Por que a China está com essa explosão de crescimento? Porque o banco, o dinheiro que tem lá de banco, é para ajudar a produção. Na China, o petróleo é estatal. Lá, a venda da gasolina, não é para enriquecer donos de postos de gasolina, não. Não é, não. É para movimentar a marca com o menor preço possível. Movimentar a frota com o menor preço possível. Não é para enriquecer donos de petróleo. Donos de... Lá na China, não existe ninguém que domina, que é dono de petróleo, que é dono de postos de gasolina. Não tem nada disso. É tudo estatal. A parte de energia elétrica, tudo estatal. A parte de água, saúde, tudo estatal. Então, essa parte, aqui no Brasil, até a escola, até o ensino, é privatizado. Até o ensino é privatizado. Os capitalistas dominam as escolas, pagam a ninharia para os professores, entendeu? E ganham um bom lucro. Na China é diferente. Então, lá na China é socialismo. É comunismo. Não, não é não, Rafael. Eu quero o meu direito de falar. O senhor está longe ainda do comunismo. O tempo, o tempo já foi. É o socialismo. É bem diferente do capitalismo. O senhor está entrando na minha fala. Então, nós temos o capitalismo no Brasil. O senhor está entrando no meu tempo. Tem o socialismo na China. O senhor está entrando no meu tempo. O senhor está entrando no meu tempo. O senhor, Rafael, o senhor pedisse ao senhor Cléssio... O senhor está entrando no meu tempo. Eu estou marcando. Ele já esgotou o tempo. Eu queria o senhor pedisse ao senhor Cléssio que durante a minha fala ele não intervinha, por favor. Mas acabou o tempo da fala. Não, o senhor não deu... Você não colocou o tempo? Colocou um minuto. Coloquei. Está gravado. Eu coloquei. Colocou um minuto. Já tem dois minutos. Mas ok. O debate é livre e está legal entre vocês. Desde que você controle para que não haja intervenção na minha fala. Mas eu intervinho e depois que passou um minuto. Eu intervinho justamente. Agora, o que eu quero colocar? A China praticamente eliminou, de acordo com as informações que eu tenho aqui, a pobreza extrema. Então, a China evoluiu muito. Isso eu acho que é inegável. A China é um país forte, hoje fortíssimo. A segunda economia do mundo e, de repente, vai ser a primeira. Porque também abraçou o modelo capitalista. Isso aí, qualquer analista político vai dizer isso. Isso eu acho que não é ruim, se está trazendo benefício para o povo. Agora eu pergunto. Isso tudo pode ser trocado pela liberdade? Ou seja, o povo chinês também, e eu fiz um elogio grande aqui, é um povo controlado, controlado por câmeras, controlado no que diz respeito à crença, à religião. Vale a pena você sair da pobreza como a China? A China saiu, a China teve muitos avanços, mas a liberdade tolida, a liberdade definida pelo Estado. Professor Kles, qual a sua visão? É aí que você tocou no ponto mais importante. Primeiro, você mostrou que a China saiu da pobreza extrema. Você disse que saíram de uma situação onde existiam muitas mortes por falta de alimento, por falta de comida, igual é o caso lá da história da fome de Mao Tse Tung. E você mostrou que, dentro desse controle estatal, liberdades, que são chamadas aqui no Brasil de direitos fundamentais, são tolidas em função da manutenção dessa pobreza. A questão aqui é exatamente isso. Essa pobreza vai continuar ou não? Por quê? Como disse aqui o nosso debatedor, vamos colocar claramente, os bancos lá são diferentes. Eles buscam, então, ajudar esse povo. Então, se vai ajudar esse povo, essa pobreza vai acabar, porque esses bancos não vão ter tantos lucros e esse lucro vai ser rateado com o povo. Agora, o que nós estamos vendo é quando nós estamos falando. Existe uma superpotência, existe uma megapotência aí nesse sentido. Vou usar com o senhor o tomo 2 do Capital do próprio Marx. 30 segundos. Sim, senhor. Quando o Marx fala exatamente sobre essas questões que envolvem a globalização. Exatamente mostrando que o capital vai tornar tão forte no mundo inteiro que vai dominar nações. Que é exatamente o que os próprios chineses querem fazer também, por exemplo, as nossas commodities. Querem fazer, por exemplo, então, com o nosso agronegócio. Veja só como o senhor meio bem disse, é o monopólio deles. Eles vêm aqui e compram e pagam o preço que eles querem. Mas deixa eu só terminar aqui rapidamente, porque tem um autor maravilhoso que ele vai concordar comigo. O Ivo vai concordar comigo. Nós precisamos evoluir para um capitalismo que é um capitalismo humano, que é o capitalismo do Amartya Sen, do indiano Amartya Sen, que é o criador do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano, que é o modelo indiano. Então, vamos pegar o modelo indiano e vamos pegar o modelo chinês e colocar um do lado do outro. Ok, professor Clécio, já esgotou, vou passar a bola para o Euler Ivo para te perguntar. Partido Comunista Chinês, que teve muitos avanços, concorda com o professor Clécio? Concordo, claro. Isso é indiscutível. De domínio. A China hoje é outra. Com certeza. É outra, isso é indiscutível. A pobreza continua existindo, mas é extrema não. Gostou? O Partido Comunista Chinês gostou, amou, idolatrou o capitalismo? Não. Não. Por quê? Vamos então falar para entender, tem que explicar uma ciência, né? Dos sistemas que a humanidade conheceu, o sistema que tem maior índice de produtividade é o capitalismo. É o maior sistema de produtividade. A produtividade máxima é no capitalismo. Porém, o capitalismo tem um outro lado ruim dele. É onde ele acumula a miséria, a fome, a pobreza, etc. E leva às guerras, etc. Então, ele é, por um lado, altamente produtivo. Por outro lado, ele é altamente destrutivo. O que o Marx propõe é o seguinte. O lado positivo da produção mantenha. O lado da destruição seja combatido. Atualmente, na China, o Rafael e o professor Clécio, nós temos lá a propriedade estatal que domina os bancos, as grandes empresas, as grandes economias. E é permitido, na China, a empresa particular, privada, ela desenvolver. Quando essa empresa desenvolver a tal ponto que ela chega a um ponto de monopólio, que ela vai querer dominar todo o ramo, ela é estatizada. Ok. Então, é estatizada. Então, esse fato da China aprovar que tem dois sistemas de produção dentro do mesmo Estado socialista, é o socialismo. O socialismo é híbrido. É híbrido. Tem a produção estatal e tem a produção privada pequena. Mas pequena. Ok. A grande produção toda é estatal. Ok. É só é permitida a produção privada pequena. Ok. Só que ela é milhões, na China é até um bilhão e meio. Está muito interessante. Muito interessante mesmo. A gente vai ter que ser rápido. Agora eu quero perguntar, eu vou começar essa rodada com eu lerivo, professor. Calma, professor. Calma, só um minutinho. Estou calmo. Só um minutinho. O seguinte. Estou tranquilo. O senhor acha que o trabalhador tem que trabalhar quantas horas por dia para ele ter uma vida saudável, uma vida boa? Olha, o trabalhador tem que ser mínimo. Nem objetivo. Mínimo possível. O máximo que ele deve trabalhar por dia. Quanto mais desenvolve as forças de produção, a ciência, menos tempo ele trabalha. Ok. Se hoje, se hoje, Rafael... Quantas horas por dia? Se hoje, hoje, o mundo já permitiria que o homem trabalhasse apenas quatro horas ou menos por dia. Já na Europa, já está levantando a ideia de trabalhar somente seis horas. Na Europa toda. Ok. No Brasil já se fala também alguma parte de seis horas e colocam muito feriado e muita condição para reduzir o tempo do trabalho do trabalhador. Hoje, eu acredito que se houvesse uma distribuição correta da riqueza, bastava quatro horas, é suficiente... Tempo esgotado. É. Tempo esgotado. Ok. Te agradeço. Agradeço muito. Seguinte. Na China, o trabalhador trabalha, em média, 12 horas por dia. Ou seja, se fosse no Brasil, a gente ia falar que o trabalhador chinês... Excelente. Ele é completamente escravizado. Por quê? Um cidadão que trabalha 12 horas por dia, ele trabalha e dorme. Trabalha, come e dorme. Ou não. Ou não. Então, o trabalhador, a mão de obra chinesa... Análoga à escravidão. Ela é análoga à escravidão. Ela é análoga à escravidão. Ela é análoga à escravidão. Isso não contraria completamente o marxismo. Eu queria saber o que vocês pensam sobre isso. Primeiro, a informação sua é falsa. Não é? Só isso. É, tá bom. Então, pesquise depois. Então, vamos pesquisar. Já estou pesquisando aqui, já. Já estou pesquisando. O sistema... Posso falar? O sistema... Rapidinho, rapidinho. A média não é 12 horas. O sistema 996 é composto por uma jornada de trabalho das 9 às 21 horas. Seis dias por semana. O 996 é a sigla que abrevia 9 da manhã às 9 da noite e 6 dias da semana. No total, a carga horária de trabalho do sistema 996 é de 72 horas semanais. Do sistema 996. Ou 12 horas diárias. Do sistema 996, você citou. Deve ser um sistema especial. O Guiné aqui também você pode fazer. Qualquer sistema especial. Então, vamos pesquisar. Não é o sistema que predomina na China, não. Você que tem em casa... Vou ser uma coisa importante aqui para vocês dois, no sentido seguinte. Vocês estão misturando cultura ocidental com cultura oriental. Que são totalmente diferentes, inclusive na questão... A gente está falando de marxismo. É, marxismo. Mas o professor... E de comunismo também. Exatamente isso. Mas lá é muito diferente a questão cultural oriental. Vamos colocar esse ponto aqui que é muito interessante. E que para eles, essa questão do trabalho, igual você está dizendo, Rafael, é importantíssimo que se tenha. Eles gostam disso nesse sentido também. Até mesmo para combater a própria Roma. Com motiva chinesa, ela está na força do trabalho. Exatamente. Isso mesmo. Isso é importantíssimo. E agora é importante também dizer aqui para o professor que o seguinte... Na Índia... Quer dizer, na China não existe cristianismo. O senhor está defendendo o comunismo aqui e está esquecendo de colocar também uma questão muito importante que se chama humanidade, solidariedade, direitos humanos. Vamos voltar aqui para a tecla do professor Costas Valzinas. Na China isso não existe. Não existe essa preocupação com direitos humanos. Não existe essa preocupação com a questão do trabalho de seis horas. Essa questão que está sendo discutida agora também do trabalho em dias da semana até quatro dias da semana. Isso aí não existe na China não. É exatamente uma diferença cultural muito grande que nós temos. E esse dragão chinês, vamos colocar assim, ele está dominando o mundo ocidental sim. E tem uma intenção muito forte antissemita. Vamos deixar isso claro aqui também. Ou seja, de agredir o mundo cristão. Ou seja, a cultura ocidental e a cultura oriental nunca estiveram tão claramente em choque por conta também até dessa ponta de espada que se chama marxismo cultural. Do Antônio Gransky também e de outros pensadores. Vamos colocar isso aqui em pauta. Nós precisamos discutir isso mais vezes. O que acontece? A cultura ocidental judaico-cristão ocidental está sendo agredida por essa cultura oriental que envolve esses superpoderosos chineses. É só uma questão de tempo para sermos engolidos e continuarmos do jeito que estamos com esses falsos líderes. Professor Crestes, só o seguinte. Na China, o catolicismo não predomina. No Oriente Médio, predomina, por exemplo, a religião muçulmana. Não é o cristianismo. Na China, não predomina nenhum dos dois. É o confucionismo. Então, culturalmente, cada país tem um tipo de sua religião lá. A China é permitido você ter o culto religioso católico. Eu, por exemplo, fiz 28 viagens à China. Está lá a igreja católica aberta. Você pode entrar lá e rezar. O senhor pagou para as suas viagens ou as suas viagens foram bancadas pelo Estado brasileiro? Eu paguei minha conta, amigo. O senhor pagou a conta? Eu paguei minha conta pessoal. Eu fiz 28 viagens à China por minha conta, inclusive buscando, levando empresários. Levei o Siqueira Campos tentando trazer uma fábrica de caminhão para Tocantins. Levei empresários aqui de Rio Verde tentando trazer uma fábrica de tratores para Rio Verde. Chegamos a trazer tratores para Rio Verde. Chegamos a trazer tratores para Tocantins. Levei empresários de São Paulo que queriam trazer benefícios para São Paulo e Tocero. Levei o pessoal do Paraná. Nada conta para trazer os chineses para cá e a tecnologia deles não. A minha conta sempre eu paguei para ir à China. Não, claro, confio. Sei que o senhor é honesto, não estou dizendo isso. Pois então. Estou querendo dizer para o senhor que o capital que nós temos, ou seja, os impostos que nós temos, patrocina muitas coisas que estão vinculadas a essa cultura muito diferente da nossa, que é uma cultura extremamente agressiva nesse sentido hoje do falso comunismo que o senhor acredita que existe lá e que na verdade é um capitalismo muito adaptado, muito diferente. Eu, por exemplo, professor, eu acredito muito no Amartya 100. Eu acredito muito na ciência de Amartya 100. Acredito muito nas obras de Amartya 100. Acredito muito no IDH, no Índice de Desenvolvimento Humano. É um, digamos assim, é um novo pensador humanista que vê no poder do Estado, daquele Estado que o povo antigamente chamava como Estado mínimo, um poder muito forte quando ele é humanista, quando ele trabalha questões humanas, quando ele respeita direitos humanos, quando ele respeita essa ligação entre poder público e realização, realização de obras, realização de saneamento, água, cuidado com a água, o cuidado também com as construções. Isso é importante, isso é muito bom. O cuidado também com os seres humanos que estão envolvidos aí nos nossos presídios, por exemplo. Meu Deus, olha o que aconteceu com esse cidadão que estava lá na Papuda. Ele ficou 80 dias praticamente sem ter um documento analisado que dizia que a saúde dele estava em risco e infelizmente ele veio a morrer. Nós precisamos discutir essas questões como discutir questões humanistas mesmo. Nós temos que respeitar a voz daquela senhora, daquela mãe que estava chorando, daqueles filhos que estão sem pai por conta exatamente desse tipo de burocracia de Estado que quer dominar todas as liberdades humanas, que quer controlar tudo. Veja só o que Amartya Sam nos traz. É importante ter liberdade e desenvolvimento. Inclusive é o nome do livro dele. Depois coloquem aí, por favor, na tela o nome de Amartya Sam, o livro Liberdade e Desenvolvimento. Com essa excelente sugestão de leitura aí para todos que estão nos ouvindo. E é interessantíssimo pensar também, Debatedor e Leorivo, o seguinte, que nós temos no Brasil excelentes investigações também, excelentes cientistas também. Veja o trabalho que a Polícia Federal fez no Brasil na época da Operação Lava Jato. Quero falar aqui do Sérgio Moro, não quero falar aqui do Deltão Dallagnol não. Quero falar para o senhor do excelente trabalho que a Polícia Federal fez, que é uma obra excelente também, que é a Polícia Federal, a lei é para todos. Uma das maiores investigações científicas que se teve nesse país também. Para fechar, para fechar. Nós temos excelentes cientistas também dentro da Polícia Federal brasileira, diga-se passagem. Mas eu quero retornar para o senhor aqui na questão econômica e na questão marxista também. Por que eu falo que o marxismo está superado? Porque nós temos uma mente brilhante do mundo econômico, que está lá na Índia, que se chama Amartya Sam. Para mim, é um grande exemplo de economista e humanista, que defende o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Inclusive, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia, se não me engano, no ano de 1998. Maravilha, infelizmente o tempo acabou. Muito obrigado, Euler. Muito obrigado, Rafael. Estão à disposição para qualquer debate. Eu sei disso. Agradeço também ao professor Cléstio, que é um professor de filosofia, estudou direito. Prazer, professor. Prazer é todo meu. Professor Cléstio, muito obrigado. O prazer é todo meu. Deixar claro aqui, né, Rafael, para os nossos telespectadores, que é uma honra poder debater com a mente brilhante igual é Euler. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.